O Espírito andando sobre as águas Nos anima, não tem mais sou eu E convida às águas mais profundas Confiante no Senhor que é nosso Deus Vai eterno, leva aos seus altares E do chão que na terra já tocava o céu Jovem médico do corpo que inflamou os corações Para maior glória de Deus Vai eterno, leva aos seus altares E do chão que na terra já tocava o céu Jovem médico do corpo que inflamou os corações Para maior glória de Deus O Espírito andando altas ondas Junto aos pobres anunciou a luz Atraindo a Deus que tudo esconda Cada irmão em que vi o bom Jesus Vai eterno, leva aos seus altares E do chão que na terra já tocava o céu Jovem médico do corpo que inflamou os corações Para maior glória de Deus Vai eterno, leva aos seus altares E do chão que na terra já tocava o céu Jovem médico do corpo que inflamou os corações A maior glória de Deus A maior glória de Deus Amar o amor por Jesus Cristo Sacerdote em desejo ele se fez Como exemplo de seminarista Ao visar em toda ação o amor de Deus Pai eterno elevou os teus altares E no chão parte na terra já tocava o céu Jovem médico do morro que inflamou os corações Para maior glória de Deus Pai eterno elevou os teus altares E no chão parte na terra já tocava o céu Jovem médico do morro que inflamou os corações Para maior glória de Deus Maria, mãe do amor formoso Este cérebro as vidas quis salvar Consagrante inteira a sua vida Como oferta que se leva sobre o altar Pai eterno elevou os teus altares E no chão parte na terra já tocava o céu Jovem médico do morro que inflamou os corações Para maior glória de Deus Pai eterno elevou os teus altares E no chão parte na terra já tocava o céu Jovem médico do morro que inflamou os corações Para maior glória de Deus Jovem médico do morro que inflamou os corações Para maior glória de Deus Aplausos 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 Aplausos